A festa foi do tamanho que você imaginava após este corte mais agressivo? Ou tivemos surpresa também na reação do mercado? Pois é, fomos surpreendidos, né? Acho que eu particularmente não esperava, não esperava. E assim, convenhamos que muita gente não esperava, né? Só a gente pegar a coletiva de imprensa do Powell, os entrevistadores lá, os jornalistas lá, estavam indignados, né? Querendo saber, da onde você tirou isso aí, né? Que precisava todo esse corte, né? No caso aí, 50 base points. Mas enfim, o mercado gostou, primeiro tentou entender, né? Acho que o Powell não deixou muito claro qual foi o real motivador, né? Ele deu alguns pontos ali, mas nenhum deles convincente o suficiente. Mas em todo caso, o mercado olhou e gostou, né? Tanto é que Nasus continua acima dos 20 mil pontos e tudo mais. Acho que isso criou uma tendência no mundo, né? Inclusive, pensando em China, que agora começa um movimento aí de estimular a sua economia também. O fato é o seguinte, né? É o guidance, ou seja, o que vem daqui pra frente, né? Vem mais cortes de 50 base points, vem mais cortes de 0,20, mais 2, 0,25, vai terminar o ano em 125. Isso é a grande dúvida em cima disso.